No momento em que mais precisou do seguro de vida, na descoberta de um câncer, a Heloína foi surpreendida pela negativa da seguradora. Esse seguro tem uma cobertura para a doença grave, tinha, né, porque foi rompido, como a própria carta de indeferimento que eu recebi, era descontada em folha, no meu caso era R$ 46,54, menos de R$ 50,00 mensais, por ser percentual em relação ao meu salário. Meu salário não é alto, porém, a hora que eu mais precisei, eu fui diagnosticada com câncer de mama, está aqui, minha biópsia, a imunosiloquímica, tudo. O que eu acionei o seguro me foi negado. Heloína e Michele são funcionárias públicas. Elas fizeram o seguro de vida intermediado pela Acesgo, a Associação dos Servidores da Saneago, empresa onde trabalham. Os descontos mensais eram feitos na folha de pagamento. A associação deveria repassar os valores para a seguradora, mas as mulheres alegam que de setembro de 2023 a fevereiro deste ano, a Acesgo teria recolhido R$ 143.396,82 e a seguradora não teria recebido o valor. Eu pensei, será que a Saneago parou de repassar o dinheiro para a Acesgo? Fui pesquisar na Saneago, fui atrás de informações. A Saneago fazendo os repassos integralmente, porque até então estava sendo descontado normalmente, mês a mês, na nossa conta, no nosso salário. Bem descontado no contra-cheque. Aí entrei em contato com a Acesgo, que só mentiu para mim, dizendo que o seguro tinha sido feito uma migração e que estava todo mundo coberto. Mas isso não é verdade. O advogado que representa a Heloína, Michele e outros oito funcionários da Saneago, que também tinham o seguro de vida, diz que seus clientes foram vítimas de estelionato. Uma entidade onde ela não pode ter fins lucrativos, a Acesgo não tem fins lucrativos, significa que aquele dinheiro que fica dentro da instituição tem que ser para os seus sócios e associados. Quando você não tem isso comprovadamente, sob o ponto de vista da inadimplência de um seguro, onde a Acesgo tinha valores para, inclusive, gerir, pode estar sendo imputada aí questão de apropriação indébita, estelionato, e também de onde foi esses recursos, para onde foi. E aí a gente está falando de lavagem de capitais. A responsabilidade da Saneago também está sendo questionada na Justiça. Cerca de 200 servidores teriam sido lesados. A Saneago, ela não gere o recurso. Então, desse ponto de vista, ela pode ser tão vítima quanto. Todavia, a Saneago teria que explicar para essas vítimas, que são funcionários da empresa, qual o convênio, qual o limite da responsabilidade. A Saneago, ela não cobrava uma prestação de contas, por ser uma entidade pública, ela tem que ter esse cuidado, ela tem que ter esse zelo. O delegado da 8ª Delegacia Distrital de Goiânia, Daniel Marcelino, já deu início às investigações. Nós vamos intimar todas as pessoas que comunicaram esses fatos, para que formalizem sua representação, se querem realmente que o Estado faça a investigação, considerando que o crime inicialmente é destelionato. Requisitaremos também os documentos relativos a esses contratos, e caso fique configurado o crime de estelionato ou outros delitos, serão responsabilizados por esses crimes. Michelle e Heloína afirmam que esperam ansiosas por justiça. É muito difícil a família ter uma reserva de emergência. Então, o que era a ideia? Se você tem um seguro de vida e é cometido por uma doença grave, por uma invalidez ou por morte, qualquer motivo, era coberto, a família fica amparada. Não é um... Ah, era um seguro e ninguém morre e não dá nada. Não. É uma coisa que fazia parte do planejamento financeiro das famílias da Saneago. Como eu tenho duas filhas pequenas, menores, uma hoje está com 12, a outra está com 9 anos, eu não tenho o amparo do pai biológico delas, então eu imaginei que, eu tendo isso, elas estariam resguardadas e não estão. E muito menos eu.